Vamos receber mais um artista chamado Ernestino Nesse velho que não fumo, nesse velho que te amo Novantinhas no gramo, tu não dá mais tramo, mas corrandeiros Para, para Ernestino, já vir de onde? De onde que estás a vir? Bobol Bobol Que eu não estou a compreender Não, estou a vir de casa porque foi umas longas distâncias Se para a paragem ou de paragem para aqui no estúdio Estás a vir de onde? De casa para aqui no estúdio, mas já a longa distância Eu desci lá longe para vir aqui, é outro processo também Lá longe onde, concretamente? Lá, lá, na vila do Marocói Da vila? Para que não levamos muito tempo? É que, quando eu vim aqui, ele me disse para Para ele, eu perguntei para ele Ele me perguntou que, para eu perguntar para ele lá É hotel, não sei, esqueci o nome dele E fui para lá, depois eu perguntei de novo, voltei de novo Mas, sou obrigada a fazer isso? Estou a ser obrigada porque estou a apanhar tonturas Eu estou a ter tonturas Não, ainda não percebi Ah, não percebeu? Não, não Caríssimos artistas, estão a se apresentar numa TV Num programa televisivo Chambane, vamos a coerro Hein? Ficar em limpos Manuela, xerrar Ter um odor Não, sem sentir O pessoal estiver de longe Já está morrendo por causa do teu cheiro Ernestino Aproxima o microfone É que eu, é isso de aplicar coisas já Não gramo o Maning Já, se não gramo mais Maning Para aplicar no estováquio No estová Eu estou a deixar a minha seriedade do lado Está aqui, estou a pedir, tu pôres Estou a pedir Põe lá para voltarmos a música Porque daqui a pouco vamos ao nosso terceiro intervalo Coloca a delta a ajudar com o microfone Senta-se à vontade Isto aqui é antena Estamos em direto Senta-se à vontade Senta-se à vontade Aplica, amor, irmão Aplica Aplica Desodorizante Isto aqui Não faz mal isto aqui É antialérgico Sim, sim Está aqui Leva-o para casa É para ti